Música Minha prezada irmã Geise, o Senhor Jesus a chamou, você ouviu a sua voz, abriu-lhe o coração e hoje, de acordo com a sua profissão de fé, para a remissão dos seus pecados para que você tenha o direito de entrar na cidade santa pelas portas na qualidade de ministro do Evangelho segundo a ordem do Mestre eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém Música Música